Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Guerra dos Streamings Hoje assim como eu fiz na semana passada, eu vou fazer um vídeo de perguntas e respostas Que vocês fizeram lá pelo Twitter Então se vocês ainda não me seguem lá no Twitter, eu vou colocar aqui abaixo É só vocês procurarem FFF também que vocês me encontram facilmente Se vocês tem alguma pergunta, façam por lá que fica muito mais fácil de eu filtrar É muito mais fácil de eu encontrar as perguntas pra trazer o vídeo aqui pra vocês Mas se vocês quiserem colocar também aqui nos comentários Eu vou utilizar pra fazer os próximos vídeos Eu pretendo fazer um quadro semanal respondendo as perguntas de vocês Então, vamos lá E galera, se vocês ainda não são inscritos, vocês sabem, se inscrevam aqui Muitas pessoas que estão assistindo os vídeos ainda não se inscreveram Cerca de 80% de vocês ainda não se inscreveram aqui no canal Guerra dos Streamings Então se vocês puderem se inscrever, vocês me ajudam bastante Então vamos lá, em primeiro lugar o Gabriel Albi perguntou Porque o nome do canal é FFF E caso vocês não saibam, obviamente, eu tô respondendo essas perguntas no canal Guerra dos Streamings Eu tenho um canal FFF que eu já tenho há uns 4 ou 5 anos Então se vocês ainda não me seguem por lá, me sigam E o nome FFF é por causa de Felipe Fasanella Filmes O meu nome é Felipe, já respondendo outras perguntas aí que muitas pessoas fizeram também Qual é o meu nome, etc. Meu nome é Felipe E o nome do canal é por causa disso Eu tentei vários nomes de canais diferentes Mas a maioria dos nomes já estavam tomados Então eu decidi criar um nome novo FFF, Felipe Fasanella Filmes E depois o Thiago Coelho perguntou Por que demora tanto pra um streaming chegar aqui no Brasil? E muito boa pergunta Eu acho que um serviço de streaming demora tanto pra fazer a migração, né? Porque a gente já percebeu que a maioria dos serviços É primeiro lançado nos Estados Unidos Depois migra pra alguns outros territórios Depois migra pra América Latina Depois vai expandindo devagarzinho Eu acho que isso se deve ao fato De que é muito caro você criar espaço novo Você ter... Você precisa ter toda uma infraestrutura Pra você ter um serviço de streaming naquele país Principalmente porque você não sabe quantos inscritos, né? Quantos assinantes você vai ter Então o crescimento tem que ser devagar Tem que ser um crescimento planejado E a gente viu isso acontecendo não só com a Netflix Como a gente viu com o Disney Plus mais recentemente E a gente tá vendo agora com o HBO Max A gente viu isso também com o Amazon Prime Video E não só isso Tem as questões contratuais também Você pode ter muitos contratos que você não quer desfazer, né? Então você espera um período Você espera até que vários daqueles contratos já tenham vencido Pra você conseguir trazer o seu conteúdo pra aquele país E aí o Gabriel perguntou Você acha que se a pandemia for até o lançamento da Viúva Negra Eles vão mandar para o Disney Plus Pra não atrasar o calendário da Marvel? Então a situação é bem complicada Se atrasar o calendário da Marvel por causa de Viúva Negra A gente provavelmente não vai ver os próximos lançamentos A menos que as séries cruzem muito com os filmes O que pode ser Mas não necessariamente o que vai acontecer no filme da Viúva Negra, né? Que vai acontecer no passado, né? Então a gente já sabe o destino da Viúva Negra Eu não sei se o filme da Viúva Negra vai influenciar diretamente nos acontecimentos Dos outros filmes, das outras séries Mas se isso acontecer, se a pandemia não tiver fim, né? Eu acho que eles vão lançar sim no Disney Plus Nem que eles façam um mesclado Assim como foi feito com Mulher Maravilha Mas no momento Considerando que o lançamento de Mulher Maravilha Tá sendo considerado um fracasso Eu acho que isso não aconteceria O Caio Cesar Neves perguntou Você acha que ano que vem a Warner Media deveria fazer um HBO Max fandom Pra competir com o Investor Day? Investor Day, pra quem não sabe, foi um acontecimento da Disney, né? Que foi o dia do investidor Mas não, porque vai acontecer o Investor Day da Warner Esse mês agora de janeiro Eu vou abordar aqui no canal, obviamente Eu vou avisar vocês direitinho como vai acontecer Mas vai ter o Investor Day da Warner Que não é o Investor Day do HBO Max Assim como o Investor Day da Disney Não foi só do Disney Plus Então acho que fazer um evento só do HBO Max Não seria tão legal A Warner vai fazer um evento mais ou menos como o Investor Day Pra falar a respeito da empresa inteira E o Aedo Dias perguntou Quando a HBO Max chegar no Brasil Ela vai fazer a limpa das suas séries no Globoplay, Netflix, Prime Video Ou vai esperar acabar os contratos com os streamings daqui? Então a Warner, como sempre, é difícil prever o que ela vai fazer Agora que ela pertence a AT&T Eu não duvidaria que ela continuasse vendendo até alguns conteúdos Vale a gente lembrar que o HBO Max já estava em funcionamento Quando a Disney vendeu o filme Enola Holmes pra Netflix Eles poderiam ter lançado através do HBO Max Mas eles decidiram vender pra Netflix um filme que seria originalmente lançado nos cinemas Então, se eles vão trabalhar com exclusividade Todo o conteúdo da Warner Media vai ser lançado no HBO Max Não dá pra gente saber ainda Ainda mais em conteúdos como o Brasil Talvez eles barateiem um pouquinho o HBO Max pra conseguir vender conteúdo pra outros serviços Isso ainda não dá pra saber Mas eu acredito que a longo prazo, sim Todos os conteúdos da Warner Media devem vir pelo HBO Max O Leandro Paixão perguntou O que falta pro Apple Plus alavancar seu serviço? Dinheiro eles têm, porém estão muito devagar na sua escalada E você acertou em cheio O que falta pra eles? Falta conteúdo Falta um grande catálogo Eu assino o Apple TV Plus Só que as coisas que eu tinha interesse em assistir Eu já assisti Então não sei mais por quanto tempo eu assinaria Eu ainda continuo assinando Mas eu não sei por quanto tempo eu vou manter a minha assinatura Se eles incluem poucas coisas Eu acho que eles deveriam comprar algum grande estúdio Pra talvez jogar um catálogo Ou eles estão focando bastante pra fazer um conteúdo bem exclusivo Mas bastante limitado também E aí o José Alisson perguntou Acha que o cinema sai muito enfraquecido da pandemia? Na minha opinião, sim Eu já falei disso várias vezes aqui no canal Então não vou nem me estender Mas respondendo a sua pergunta Eu acho que sim O Jussauro perguntou É sobre você? Diz qual o seu nome, por favor Eu já respondi no começo do vídeo Meu nome, prazer, é Felipe E aí a Célia perguntou O Peacock chega ao Brasil quando? Eu dei uma pesquisada Não tem notícia ainda sobre a chegada do Peacock Nem no Brasil, nem na América Latina Provavelmente se eles não falaram nada Não vai ser em 2021 Porque a gente viu o Disney Plus anunciando muito tempo antes A gente viu o HBO Max anunciando muito tempo antes Então a menos que ele chegue De uma forma bem menor Bem mais discreta Como aconteceu com o Pluto TV, por exemplo Eu acho que eles já teriam anunciado a chegada do Peacock E vale a gente lembrar que o Brasil Que aqui, né, em território nacional E na América Latina O poder aquisitivo é muito menor do que nos Estados Unidos Então eles vão ter que calcular muito bem Se vai valer a pena eles lançarem o Peacock aqui no Brasil Ou se vai valer a pena eles venderem muitos desses conteúdos Que eles possuem Como o The Office Como o Parks and Recreation Como muitas outras coisas Se não valeria a pena eles venderem pra Netflix Venderem pro HBO Max Venderem pra alguns outros serviços de streaming Ao invés de ter que entrar aqui E ter que conquistar o público brasileiro O João perguntou Você acha que as séries da Fox Premium Como The Walking Dead Estarão no Star Plus? Porque nos Estados Unidos passa no canal da EMC O dono da propriedade é a EMC A Disney eu não consegui encontrar Por quantos anos ela tem os direitos de distribuição Pra transmitir na Fox Eu não sei se seria transmitido pelo Star aqui no Brasil Enquanto os direitos de distribuição durarem Provavelmente sim Mas a longo prazo eu acredito que não O Saulo perguntou O que esperar do conteúdo dos streamings em geral pra 2021? Você acha que teremos muitos conteúdos mensais Como normalmente acontece? Eu acredito que sim Por vários motivos Primeiro Já tinha muita coisa planejada pra 2020 Que ficou pra 2021 E muitas coisas que iam pros cinemas Na verdade não vão mais E vão chegar através desses serviços Então acho que vai ter muito mais conteúdo do que o normal Ainda mais considerando que muita coisa da Disney vai chegar Muita coisa do HBO Max vai chegar Enquanto normalmente A gente estava somente esperando Amazon Prime e Netflix Agora a gente tem pelo menos Quatro grandes serviços lançando novos conteúdos Aí a Luca X Luca X Seahawk perguntou Como é morar do lado de uma estação de trem? Eu amo quando o trem aparece no vídeo E nem estou zoando Eu também gosto Eu não ligo Eu acostumei bastante já É muito barulhento Como vocês percebem aqui pelo vídeo Mas eu moro no sétimo andar E eu já acostumei Todo sonho meu Praticamente passa um trem Em algum momento ali do sonho Tem um trem Porque o barulho é inevitável Então você tem que integrar No que você estiver pensando ali Você tem que integrar o barulho do trem E eu escondi por muito tempo aqui dos vídeos Eu editava pra não aparecer Mas agora eu estou deixando rolar Até pra evitar um pouquinho de trabalho Porque eu acho que é divertido Até vocês verem Quantas vezes por semana Quantas vezes por dia O trem passa aqui do lado de casa E aí o Gabriel perguntou Você acha que quem tem Disney Plus Vai ganhar alguma coisa no Star Plus? Eu acredito que sim Vai ser bem injusto né Se eles não derem algum benefício Pra quem já assinou O serviço de streaming Disney Plus Pelo menos um desconto Se você já tem o seu CPF Se você já tem a sua conta ali Eu acho que isso vai acontecer Porque senão eles vão estar praticamente excluindo Quem já assinou o Disney Plus De assinar um novo serviço de streaming Pelo menos você deveria poder desfazer o seu pacote E fazer um pacote novo E o João perguntou Uma coisa que eu já respondi várias vezes Mas só pra não deixar de responder ele aqui O que você achou do Star Plus? Acha muito necessário? E por que não vai ser uma aba dentro do Disney Plus? Ia dissolver o streaming? Como eu falei Eu não gostei muito deles juntarem o ESPN Plus Com o Star Plus Porque acabou ficando muito caro Talvez pra eles colocarem como uma aba O valor ia variar muito Então muitas pessoas já assinaram o Disney Plus E teriam que pagar mais caro pelo Disney Plus Obrigatoriamente Lembrando que na Europa Eles já estão rolando faz tempo Então eles não tem a questão Das vendas antecipadas Como que eles fariam com as vendas antecipadas Se eles tivessem que aumentar o valor Eu por exemplo Paguei 237 Pelo período de um ano Então se eles adicionassem o Star Plus Como que eles fariam pra eu pagar Essa diferença? Seria uma situação um pouquinho difícil De administrar E eu acho que eles não iriam arriscar Já lançar o Disney Plus Com o Star Plus dentro Porque o valor ficaria muito alto Eu acho que eles não arriscariam Lançar um serviço de streaming Na faixa de 45 reais Por exemplo Que é o que valeria Um serviço de streaming Com todos os conteúdos da Disney E todos os conteúdos da Fox também Então eu entendo a separação Apesar de eu concordar com você Que deveria ser uma aba Dentro do Disney Plus Depois o Lucas Brasil Perguntou Love Victor Teremos que esperar até o Star Plus Eu acredito que sim Porque seria uma série Lançada no Disney Plus Mas aí ela foi transferida Pro Hulu E como a gente está sabendo Os conteúdos do Hulu Vão vir pro Brasil Através da Star E aí o Thiago perguntou novamente Você acha que a pirataria Vai aumentar com o que o HBO Max decidiu? Eu acredito que sim e não Porque pirataria existe De qualquer forma Mas com certeza Vão existir filmes De maior qualidade Quanto mais cedo Os filmes são lançados Em um serviço de streaming Mais cedo esses filmes Vão estar disponíveis Em uma qualidade excelente Então Mulher Maravilha Muitas pessoas puderam assistir Já numa qualidade boa Através de pirataria E ele perguntou também Se eu concordo com as críticas De Mulher Maravilha 1984 Eu diria que eu concordo Porque não só os críticos Como também o público Não estão gostando do filme Então eu concordo Eu até gostei Eu até dei uma nota positiva Mas eu admito Que teve muita boa vontade minha Pra chegar até um 7 Porque se eu fosse 100% ali Ferrenho com o filme Se eu não gostasse Da personagem da Mulher Maravilha Com certeza eu teria dado Uma nota mais baixa Aí o Gustavo perguntou Você vai fazer vídeo Sobre Discovery Plus Em algum dos seus canais? Eu vou fazer sim Aqui no canal Guerra dos Streamings Eu só não fiz hoje Porque minha carteira Ficou no carro E como eu tinha outros vídeos Pra gravar Eu não consegui me inscrever Aqui no Discovery Plus Mas eu vou fazer o vídeo Assim que possível Eu decidi gravar Esse vídeo De perguntas e respostas Mas ou amanhã Ou no máximo Depois de amanhã Eu já vou fazer um vídeo A respeito do Discovery Plus E a Ana Lima perguntou HBO Go Quem assinou o Directive Go Tem acesso? E o HBO Max? Quando teremos aqui? Quem assinou o Directive Go Pelo menos Pelo que eu sei Não tem acesso ao HBO Go A menos que seja A parte daquele pacote De 5 anos Mas a maioria dos conteúdos Do HBO Go Estão presentes no Directive Go Eu vou dar uma pesquisada Até E se isso for possível Se você puder utilizar O cadastro do Directive Go No HBO Go Eu falo aqui pra vocês Eu faço um vídeo aqui no canal Explicando um pouquinho melhor isso E aí o Lucas Brás perguntou Por que não tem acesso Ao Telecine Play Com a assinatura do Directive Go Eu não entendo também O Directive Go Tá um caos Eu achei que somente Os filmes da Telecine Você não teria acesso Mas eu vi que você Não consegue assistir The Walking Dead Tem muitas séries ali Que você não consegue assistir E você não consegue saber Também por que Qual pacote você tem que assinar É extremamente complexo Eles não falam Se você clica em um conteúdo Eles não falam Ó Você tem que assinar Esse pacote aqui Pra você ter acesso Eles fazem de uma forma É muito Muito chata na verdade Ele fica fazendo log off Então o Directive Go É um serviço muito bom Mas ele tá recheado De problemas Que acabam enchendo o saco Conforme você vai usando Então galera É isso Eu respondi várias perguntas Aqui Acho que foram umas 25 perguntas Se você tem mais alguma pergunta Que você quer Que eu aborde Eu tô querendo fazer esse vídeo Toda quarta-feira Pegar o meio da semana E responder as perguntas De vocês Então se vocês tem alguma pergunta Me sigam lá no Twitter Eu vou colocar aqui do lado E se vocês quiserem fazer Também pelo Instagram Vocês podem entrar É triplo F Na maioria das redes sociais Se não for triplo F É triplo Fasa E como sempre O que vocês acharam Do vídeo de hoje Eu gravei de uma forma Um pouquinho diferente Eu gravei em pé Ao invés de gravar sentado Aqui na mesa E eu queria saber O que vocês acharam Desse novo estilo Vocês acham mais legal Eu manter dessa forma Ou vocês acham mais legal Fazer o vídeo sentado na mesa Sentado na cadeira Na verdade Na frente da mesa E como sempre Digam aqui nos comentários Curtam o vídeo E se inscrevam no canal Valeu E nos vemos em breve E nos vemos em breve E nos vemos em breve